Olá amigos, estamos aqui para mais esse vídeo, falar aqui dessa Vênus Energia Lembrando aí de dar um like, compartilhar e se inscrever no canal, tá ok? Aqui é... você vai colocar o seu nome no Bitcoin Talk O link do Bitcoin Talk, não precisa fazer nada no Bitcoin Talk Vai colocar o seu nome do Telegram Tá? E a carteira Metal White Mas antes disso, vocês fazem aqui o Telegram que eu vou deixar Tá? Vou deixar o Telegram para vocês se juntarem a ele, falar alguma coisa Tá ok? Vou me dar uma quantidade boa aqui, ó Para os primeiros 10 mil participantes Tá? Agradeço, fui